Música 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 E aí? Tudo bom, meu amigo? Eu só trocou o telefone Me deu esse telefone e comprou o outro Esse é o lado direito Não, lá na porta Aqui é o direito Tá vendo? Tá dando certo? Vamos lá, devagarzinho Pode ir Não, só lá na porta Tem cadeira aí? Tem uma cadeira aí na porta? Vem? Ela vai sentar Você gosta? Porque você gosta? Não, só lá na porta Não, só lá na porta Obrigado. 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 Oh, 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 oh. Salve, irmãos, a todos presentes com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo, irmão, ó, perto. Nós estamos aqui para celebrar o casamento De aula de Tiago, de aula de Adna E eles estão aqui, habilitados com a certidão de casamento E nós vamos começar esse trabalho Querido em ti, pastor Mauro, vice-presidente da loja dos pastores Para celebrar a Deus uma oração E pedir a bênção do Senhor para este trabalho Amado Deus, amado Pai nos travescermos Agradecemos a ti, Senhor O Pai que está te abençoar Ao qual teus jovens sigam aqui à frente O Senhor vai receber a tua bênção Que possa abençoar este casamento Que possa abençoar este lar Que possa estar com teu ungido Dando a ele paz, alegria e humilha Para que possa celebrar essa união Amém Esteja conosco aqui, Senhor Da arte da tua companhia É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Amém Amém Nós estamos aqui diante do Todo-Poderoso Para pedir a bênção de Deus para este casal E queria pedir a colaboração de cada um de nós Para nós estarmos em silêncio na casa de Deus Porque isso agrada ao Senhor E nós vamos louvar o Senhor neste momento Com um hino emocional Eu queria convidar a Joabim Jezã Estará tirando esse hino para nós E nós iremos louvando ao Senhor Vamos mexer Deus nos abençoar este casamento 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 E o vosso corações Enxorri as mãos de Deus Para as minhas mãos profissionais E ter uma vez Numa santa alção Com o precipito da paz Uma bonita alegria Seja-se das nossas vidas Do teu amor e da presença de Jesus E o vosso corações Eu doria Eu sei abusar Meus ouvi Venha as mãos sem ver Sem dignidade Venha nos ter Amor e honra a luz Seja-se das nossas vidas Fudir Mais Amém 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 Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. De sorte, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a si o marido. Vós, Maria, nos amare com as mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mágua, nem vulga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixe o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é esse cívico mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, nome a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher rever em si o marido. Amo. Poder dizer, amo? Nós estamos diante de um texto da Palavra de Deus, e antes de falar alguma coisa, eu pedi a estimular a minha alegria, de estar aqui nesta noite, de estar fazendo este trabalho, de estar vendo a arte aqui, de estar buscando aqui, e a minha vontade é que o Senhor possa os abençoar. Meu desejo, o Senhor os abençoe muito, e estou feliz de estar aqui. O Tiago já conhecia pouco tempo, e a Ais não há mais tempo, mas é um prazer estar aqui, e para fazer este trabalho, que a cada noite que é celebrada no casamento, o Senhor nos chama a responsabilidade para nós vermos o que estamos fazendo, e como estamos procedendo, e como este casal precisa proceder. Foi lido um texto da Palavra de Deus, e nós estamos vivendo um tempo, em que está se tirando o Tiago, o princípio básico do casamento, está se tirando a imagem. A essência do casamento, daquilo que formou isso, daquilo que Ele quer para cada um de nós, o mundo virou de volta cabeça, se você está querendo entrar no seio da igreja também, querendo trazer coisas para nós, no casamento, que nunca existiu, que nunca foi a vontade de Deus, e nós lemos a Palavra de Deus, e ela se torna muito atual, porque o Espírito Santo, o qual revelou isso, para o apóstolo Paulo escrever para cada um de nós, é atual. A todo momento, a Palavra de Deus tenta nos mostrar, aquilo que nós precisamos fazer, mas estamos vivendo um tempo de extremismo, muito machismo por um lado, muito feminismo pelo outro, um querendo estar por cima, e o outro querendo estar por cima também, e é eu que mando, e é o outro que manda, e a Palavra de Deus sabe o que traz para nós? Equilíbrio, nem para o lado de cá, nem para o lado de lá, não é uma disputa, entre o marido e a mulher, não é uma disputa, aonde ou é você que é a melhor, ou é você que é o melhor, não, é um equilíbrio, aonde ambos serão uma só carne, aonde ambos andarão por um caminho só, e se nós lemos esse texto, numa tradução, vamos dizer assim, na linguagem de dois, vão querer puxar para um extremo, ou para outro extremo, e olha como é que começa, Tiago, olha como é que começa a área, olha como é que começa o texto, no qual fala, para a esposa e para o marido, começa dessa forma, esposa, obedeça o seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como o Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo, portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve, obedecer em tudo a seu marido, opa, se nós, prestarmos atenção, está parecendo que a Bíblia está puxando sardinha, para o lado do marido, e de repente a esposa, de repente a mulher vai falar assim, poxa, eu tenho um centímetro aqui, um pouco para baixo, o pastor falou sobre equilíbrio, mas eu não estou vendo equilíbrio, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser desse jeito, é ele que é o marido, é ele que é o Senhor, mas o versículo, e o texto não acaba aqui, é só um pedaço do texto, e o texto continua, e aí de repente a mulher vai pensar assim, poxa, parece que a Bíblia está puxando, a Bíblia vai falar assim, parece que a Bíblia está puxando sardinha pulada pelo Tiago, e de repente o Tiago fala assim, eu que sou o cabelo desse mesmo, vai falar do gozo, mas aí o texto vai continuar, Tiago, e aí você vai ver a sereia do povo, porque aí o texto diz o seguinte, marido, agora é para você, falou que ela precisa de obedecer, como ela obedece a Cristo, começou a elevar o nível, mas também fala o seguinte, marido, dê a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e deu a sua vida por ela, percebeu o equilíbrio? Parece que estava pendendo para cá, agora há um equilíbrio, porque ela precisa obedecer, a mulher precisa obedecer o marido do Senhor, mas o marido precisa amar a esposa de tal forma, e se for preciso, dê até a vida por ela, foi esse amor do Senhor pela igreja, aí o segundo livro, é essa forma, é essa forma que o Senhor quer, e assim nós vemos o que? Equilíbrio, se nós vamos continuar lendo a palavra de Deus, diz o seguinte, A gente não olheu muito bom, mas, nós vamos chegar lá, Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e deu a sua vida por ela, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, e fez isso também, para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, ou rubens, ou qualquer outro defeito, o homem deve amar a sua esposa, assim como ama seu próprio corpo, o homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta, cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai, e a sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só carne, é o que está acontecendo aqui nessa noite de água, é o que está acontecendo aqui nessa noite de água, calma, tranquila, sorrindo, calma, tranquila, sorrindo, é só o começo de uma caminhada, teatro, depois de, tudo o que você escutou aqui, estamos aqui diante da igreja, meninos, de diante do Senhor, é de sua vontade, receber a asna, com sua legítima esposa, promete ser fiel, amar, respeitar, na saúde, e na doença, na alegria, e na tristeza, na riqueza, e na pobreza, até que a morte, os separe, calma aí, calma aí, fala de novo para a paz, veja, 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 agora, vocês viram, um eco de tudo, maravilha, amém, querido? Amém! Passa para ela aqui, você gostou do sim, dele? Dá uma fala aí, mas é de novo. Sim. É? Viu? É, Adina, depois de tudo o que você escutou aqui também, estamos aqui diante da igreja, ministro e diante do Senhor, é de sua vontade de receber, ao Tiago, o seu legítimo esposo, promete ser fiel, amar, respeitar, a saúde, a doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte, os separe? Sim. Mas, o que você trouxe, companheiro, companheiro, para selar, esse sim bonito aí, que foi falar? Parece que vai vir lá de fora, do seu, é de Deus a essência da vida, é de Deus a excelência do amor, é de Deus todo gesto singelo, é de Deus o perfume da flor, e tudo quanto é belo e perfeito, é de Deus porque Deus é amor. É de Deus, esse amor, sublime amor, subir meu amor, que você puder, você é uma coisa de motor, esforço, e a gente palavra, O meu viver Me fez feliz Me fez viver E esse amor de Deus Quer mudar Ter o que viver